Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Cinco pessoas, cinco personagens da Bíblia que foram arrebatadas. A Bíblia nos mostra algumas pessoas que foram arrebatadas, mas não de forma igual uma da outra. Arrebatamento no dicionário quer dizer efeito ou ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. Tirar a força, isto é arrebatar. Vamos ver os exemplos na Bíblia e explicar cada um deles. Existe arrebatamento no sentido de tirar a pessoa e levá-la ao céu sem morrer, para não mais voltar aqui à terra. Como no caso de Elias e Enoque. A Bíblia cita apenas estes dois neste sentido aqui. Foram para o céu sem morrer. E no futuro a igreja será arrebatada sem provar a morte. Os que estiverem vivos na ocasião da volta de Cristo serão arrebatados sem morrer, como foi Enoque e Elias. Também temos outros personagens que foram arrebatados. João, Pedro, Isaías foram arrebatados de forma diferente uma da outra. Em espírito, em visão, arrebatamento de sentidos. Vamos analisar cada uma destas e vamos ver como que isso funcionava. Como é que foi tal arrebatamento de espírito, arrebatamento de sentido. Então vamos analisar. E se você gostar, clique em gostei para divulgar o vídeo. E se inscreva caso não seja inscrito para ajudar o canal. Vamos ao primeiro. Vamos começar por João no Apocalipse. João foi arrebatado em espírito e tudo o que ele viu foi no céu. Literalmente, ele foi para o céu em espírito. Podemos crer que seu corpo ficou na terra. Vamos ler. Apocalipse 1, verso 10 e 11. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta que dizia. O que vês, escreve-o num livro e envia às sete igrejas da Ásia. Veja. E fui arrebatado em espírito. Agora Apocalipse 4, verso 1 e 2. Se referindo a João ainda. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. No céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo. E disse, sobe aqui. Veja, a porta aberta no céu e depois sobe aqui. Subir no céu. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. Veja bem. Veja que diz que João viu porta aberta no céu. E a voz mandou ele subir. E veja que toda a visão que João teve aconteceu no céu. como o trono, como os anciãos. Tudo foi no céu. Então ele foi arrebatado em espírito para o céu. Vamos ao segundo caso. O arrebatamento de Pedro. Lá em Atos capítulo 10. Pedro teve um arrebatamento de sentidos. Sentidos. Podemos crer que isso se refere a uma visão. E não foi levado a nenhum lugar. O seu corpo, a sua alma ficou aqui. Foi uma visão. Assim, pelo menos eu entendo no meu ver pessoal. Vamos ler Atos 10, verso 9 e 11. E no dia seguinte, indo eles, seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelos quatro pontas, vindo à terra. Foi um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu numa visão. Da mesma forma que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu numa visão. E viu Jesus ao lado de Deus, no trono, em uma visão. Da mesma forma que viu Pedro. Foi uma visão. Agora, o terceiro caso é o arrebatamento de Paulo. Literalmente, Paulo foi para o céu. Da mesma forma que João também foi. Mas Paulo não sabia se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Ele disse assim, 2 Coríntios 12, verso 2 ao 4. Veja aí. Conheço um homem se referindo a ele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que há homem não é lícito falar. Este homem era ele mesmo. Só ler o contexto e tudo mais, para chegar à conclusão que foi ele mesmo. Mas como o assunto não é o arrebatamento de Paulo, fica assim mesmo. Só para mostrar a forma que ele foi arrebatado. O quarto caso é o de Isaías. Foi uma visão. Veja o que diz Isaías 6, verso 5. Veja bem. Ele viu e viu o Senhor assentado sobre o seu trono. Uma visão. Agora o versículo 5. Esse que eu li foi o versículo 1. Agora o versículo 5. Podemos entender aqui que foi uma visão. Não foi arrebatado literalmente falando. Foi uma visão. Agora o quinto caso é o caso de ser arrebatado para o céu para não mais voltar. Conforme eu disse no começo do vídeo, temos dois exemplos. Os exemplos de Elias e Enoque. A Bíblia cita somente estes dois que foram tomados para o céu sem provar a morte literalmente. Muitos dizem até hoje que Elias e Enoque voltarão à terra para morrer. Pois a Bíblia diz que a morte veio como consequência do pecado. E até dizem que Elias será uma das duas testemunhas. Mas não é. Nem Elias nem Enoque podem ser uma das duas testemunhas. Por quê? Porque no céu carne e sangue não entra no céu. Eles foram para o céu com um corpo transformado. Com um corpo transformado. Carne e sangue não herda o reino do céu. E esse corpo transformado é imortal. Então se Elias e Enoque estão no céu com um corpo imortal, não podem ser as duas testemunhas? Porque as duas testemunhas vão morrer. Está escrito no livro de Apocalipse. E outros dizem que a consequência do pecado é a morte. A morte é a prova que todo homem é pecador. E realmente é mesmo. A morte é a consequência do pecado. Mas Deus pode pôr exceção à regra. No arrebatamento da igreja, os que estiverem vivos vão para o céu sem morrer. E 1 Coríntios 15 deixa claro. Na ressurreição, os corpos vão ressuscitar e incorruptível. Da mesma forma, os vivos, no abrir e fechar de olhos, terão seus corpos transformados, porque carne e sangue não entra no reino dos céus. Então Elias e Enoque estão no céu com corpos glorificados, que assim que eles foram tomados, imediatamente tiveram seus corpos transformados para entrar no céu. Da mesma forma, nós, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão com corpos transformados, incorruptíveis e imortal, da mesma forma, os que estiverem vivos, vão para o céu com o corpo transformado, e não com o nosso corpo aqui. Então Elias e Enoque foram tomados para o céu e nunca mais voltarão à terra, nem agora, nem durante a tribulação. É isso aí. Se gostou, dá aí um joinha, que não custa nada. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. Clique no sininho para ativar as notificações. E até a próxima. E até a próxima.